Oi pessoal, vamos resolver a questão 87 da área de Humanas, competência 1, ok? Bom, olhando a questão, já vemos lá a famosa carta de Peru Vaz de Caminha. Vamos ler a carta porque essa questão é pura interpretação de texto, ok? Então vamos lá, bem atentos. De ponta a ponta é tudo praia palma. Muito chã e muito famosa. Pelo sertão nos apareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra como um arvoredos que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém a terra em si é de muito bom ares, porém o melhor fruto que dela se pode retirar me parece que será salvar essa gente. Gente, atenção para essa última frase. Ele disse salvar essa gente. De quem que ele está falando? Dos indígenas, certo? Vamos lá. A carta de Peru Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho o relato enfatiza o seguinte objetivo. Bom, vou para a questão que é a resposta e depois nós vamos para a alternativa que poderiam confundir vocês, ok? Então vamos lá. A alternativa correta é a A, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Por que valorizar a catequese? Percebe lá que ele usa a palavra salvar, ok? E qual era a religião predominante nesse momento? Cristianismo. Catequese era também uma maneira de colonizar. Porque esses selvagens não tinham alma. Então eles poderiam ser salvos. Eles tinham uma propensão a ter alma, ok? Essa era a ideia dos jesuítas, dos colonizadores, quando chegaram aqui no Brasil, na América, de uma forma geral. Alternativa D, realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. É óbvio que os europeus se sentiam superiores, mas não é essa a questão. Porque quando a gente presta atenção na palavra salvar, a gente já elimina todas essas alternativas. Então alternativa A, é isso aí.